E aí pessoal, tudo certo? Tudo na paz? Galera, hoje eu vou fazer um vídeo, tá bom? Eu vou passar aí uma dica muito importante aí, tá? De cuidado com os alevinhos, com os peixes maiores também, né? Mas com os alevinhos de tilápia, tá bom? De qualquer peixe, na verdade. É uma dica sobre a limpeza da gaiola, tanque rede. É quem cria, né? Quem usa gaiola, tanque rede, com aquela malha fina ou a malha mais larga. É importantíssimo, eu vou mostrar pra vocês o B.O. que dá, tá? E o que que acontece ali se você não deixar isso sempre limpinho, certinho? Eu vou mostrar ali eu limpando pra você ver a situação que elas ficam. Se a minha fica, eu tenho certeza que a sua também fica. E é importante cuidar disso, beleza? Vamos lá, vou mostrar pra vocês mais ou menos aí como que é. Bom, essa daqui, com essa malha fininha, tá bom? Eu uso pra colocar as larvas, tá? As larvas, até chegar no ponto de alevino. Essa daqui, e essa daqui, quando tá no ponto de alevino, que eu já separo pra venda, eu coloco nessa aqui, que é um pouquinho maior a passagem aqui dela. Tá? Em top do mesmo jeito, tá? Eu vou mostrar as duas aí pra vocês. Galera, importantíssimo, tá? Fazer essa limpeza. Olha a situação da sujeira que eu tô tirando aqui dessa... Desse tanque rede. Olha só, é um berçário, né? Olha só pra isso aqui. É muita sujeira, entendeu? Isso aqui vai acumulando. Com os dias que você vai deixando os peixinhos, vai acumulando. Pessoal, tem que tirar isso, tá bom? Então, não deixa isso aqui, de forma alguma, ficar acumulando por muito tempo, tá? No seu tanque, no seu berçário, tá? Porque isso aqui, o que vai acontecer? Isso aqui vai entupir a passagem de água, certo? Se não passar água, obviamente não vai passar oxigênio. Se não passar oxigênio, os seus peixes não vão evoluir bem. Pior, vão começar a adoecer, entendeu? Eles não vão se alimentar, vão começar a adoecer. E isso vai te trazer BO certo. E o BO é o quê? É os peixes começarem a morrer, tá certo? Então, gente, olha só pra isso aqui, ó. Ali em cima eu já bati uma parte, ó. Eu resolvi fazer o vídeo pra vocês. Olha a diferença que já deu aqui, entendeu? O que que eu tô usando aqui? Uma VAP, certo? Eu tô tirando essa sujeira. Pessoal, olha como gruda sujeira nisso. Tem que tirar, tá bom? Ó, pessoal, tá vendo? Tem que tirar, tá bom? Leva um tempinho aí. Mas é um trabalho fundamental que tem que ser feito, tá? Tem que ser feito. Deixa eu falar. Deixa eu falar outra coisa pra vocês. Tá? Sempre falo isso pros meus clientes que querem colocar os peixinhos aí dentro de gaiola, tanque rede, tanque loma, desse jeito. Colocou o peixe, tem que ter, tá bom? Um ponto de oxigenação. Ou uma bica d'água caindo dentro, liga uma bomba, coloca um soprador, oxigenador, qualquer coisa que tiver, entendeu? Eu tenho aqui nos meus, vocês sabem disso. Tem que ter, tá? Porque até ela vai entupir desse jeito aqui, você não vai ver. Quando você for erguer a gaiola, já é tarde. Os peixes já estão adoecendo, tá bom? Então vai ficar essa dica. Sempre deixe um ponto de oxigenação caindo dentro do seu tanque rede. Não deixe sem, porque até ela, assim, uma semana ela já tá entupida desse jeito, entendeu? Uma semana, dez dias no máximo ela tá entupida, parou de passar oxigênio. Parou de passar oxigênio, tchau, tchau. Entendeu? É prejuízo na certa. Nas minhas, eu sempre deixo, sempre deixo um ponto de oxigenação, tá bom? Aqui o soprador, tá bom? Aqui tem o soprador e uma bica d'água fazendo a troca. Todas as minhas gaiolas, os tanques berçários, todas têm um ponto de oxigenação, tá bom? Então faça o mesmo, tá? Colocou o alevino, coloca um ponto. Não deixa sem colocar um ponto de oxigenação, tá bom? Porque vai entupir, se entupir, entendeu? Não vai dar certo. Continuar aqui, pessoal. Entendeu? Tem que tirar, não deixa. Se você deixar, não vai passar oxigênio, entendeu? Igual eu falei, se não passar oxigênio, o BO tá feito, tá bom? Então sempre limpa essa sujeira quando der, tá bom? Essa aqui é uma malha que eu uso pra larva, tá bom? Se você for colocar alevino, você não vai usar uma malha tão fina. Você vai usar uma malha um pouquinho mais larga, né? Um pouquinho maior a malha, mas ela vai entupir também, tá bom? Então eu sempre aviso pros clientes, tô avisando pra vocês também. Sempre coloca a malha correta, tá bom? De padrão, com o peixe que você vai usar e sempre limpa, tá bom? Obrigado aí a todos que são inscritos no canal. Quem não é inscrito, se inscreve aí, tá bom? Dá uma força pra gente, compartilha o vídeo, tá bom? Que Deus abençoe hoje e sempre. Serviço concluído, tá? Gaiolinha aí, o berçário totalmente limpo. Dá pra ver quão diferença aí do que tava no começo, né galera? Olha aí que legal, beleza? Pessoal, eu não tô sendo chato, tá? Milton, não tá sendo chato, tá sendo realista, tá bom? Faça isso, tá bom? Sempre que possível, faça isso, tá bom? O que eu não quero pra mim, eu também não quero pra vocês, tá bom? Então eu não quero que vocês percam o peixe de vocês. E se não fizer isso, tem certeza que vai dar merda, né pessoal? Seria muito mais fácil aí eu não passar essa dica pra vocês, né? Deixar o peixe de vocês aí por um acaso, correr o risco de acometer alguma doença, vocês perderem o peixe e vir aqui buscar mais peixe, né? Mas não é isso que eu quero, entendeu? O que eu falei, o que eu não quero pra mim, eu não desejo pra vocês. Eu prefiro muito mais que o peixe de vocês sejam bem saudáveis, cresçam, evoluam bem e vocês indiquem o nosso serviço aí pra amigo, pra vizinho, pra qualquer outra pessoa aí que precise disso, né? Assim é bem melhor pra todo mundo, certo pessoal? Por enquanto é isso, tá bom? Abração aí, fiquem com Deus, tá bom? Que Deus abençoe sempre a vida de vocês. Abraçem, até o próximo vídeo.